A UAB como entidade de maior representatividade da sociedade civil tem se pautado ao longo dos anos por essa preocupação com a cidadania e o interesse da mulher está diretamente ligado à cidadania. Embora a Constituição estabeleça que não há diferenciação entre homens e mulheres, nós vivemos em um país machista em que a mulher muitas vezes é relegada a um segundo plano. E preocupado até mesmo com o cumprimento da norma constitucional, a UAB tem lançado mão de políticas para poder trazer essa igualdade para o plano processual também e para o plano ético de forma tal que não tenhamos mais que conviver com essas diferenciações. Então acho que essa iniciativa da UAB é relevante, importante, porque o país atravessa um momento de grande enfrentamento de questões éticas e acabam que algumas coisas que não tem uma proteção tão natural sofram impactos negativos em decorrência disso. E acho que a UAB, com a autoridade que tem, se preocupando em dar essa proteção à mulher que na sociedade é considerada menos protegida, mais frágil do que o homem, está tomando uma medida que vem de encontro aos anseios de toda a sociedade brasileira. Não resta dúvida, aqui nós vivemos uma realidade muito mais legalista ainda, mas nos rincões do Brasil, por aí afora, encontramos situações até quase inacreditáveis e muitas das vezes sem nenhum órgão estatal, sem nenhum órgão, nenhuma representação da sociedade civil para dar a proteção que a mulher necessita. Acho que a UAB de São Paulo está tomando uma medida de vanguarda nesse sentido e tudo aquilo que nós fazemos aqui em São Paulo tem um reflexo no cenário nacional e certamente isso servirá de exemplo para que outras seccionais também possam dar, fomentar esse tipo de trabalho que vem de encontro aquilo que todos nós reclamamos, porque somos filhos, somos maridos, somos pais e não queremos ver nenhum ente querido nosso passando por nenhuma situação constrangedora como os jornais noticiam diariamente e a gente sem um instrumento para poder combater essa criminalidade. Toda vítima, toda mulher que for vítima de abuso, de agressão, ela pode procurar uma seccional ou subsessão da UAB no estado de São Paulo que vai ter alguém que vai ouvi-la e vai procurar orientá-la e até mesmo acompanhá-la para que ela possa ser atendida e ter o seu direito defendido dessa agressão injusta, imoral, antiética que ela está sofrendo.